Bom, nós estamos aqui hoje para o Bate-Papo Empreendedor do Sebrae, em Cedral, no interior de São Paulo. E nós estamos na maior fabricante de piscinas de fibra de vidro do mundo, e que neste ano de 2020, completando 25 anos. Nós vamos conversar com o Felipe Sisson, que é CEO e fundador da empresa IG. Felipe, muito obrigado por receber a nossa equipe. E falar em ser o maior do mundo em seu segmento realmente é muito fantástico, não é? É, é um feito, né? Com certeza. E conta um pouquinho para a gente da sua história com piscinas. Minha família, meu pai e meu tio tinham uma empresa já que trabalhava com piscinas. Começaram a trabalhar com piscinas em 1973, eu tinha 8 anos de idade. Então eu convivi isso aí a minha vida inteira. Iniciei a trabalhar com eles em 1981, o ano que vem eu faço 40 anos já no ramo de piscinas. Muito jovem eu assumia a direção da empresa, que era uma empresa com muita dificuldade na época. Mas já fabricava piscinas de poliéster. Eu gostei de trabalhar, minha faculdade era na área de administração de empresas mesmo. E consegui sanear a empresa, sobre a minha direção. Fiquei na empresa familiar até 93. Essa empresa em 93, ela já era líder do segmento, já era o maior produtor de piscinas no Brasil. E trabalhava predominantemente assim do Paraná para baixo. Eu fiquei dois anos fora do mercado. E voltei em 95 por insistência dos clientes. Os clientes é que me pressionavam na época. Aí eu montei uma proposta de negócio, pedi um X valor para montar e entregar a companhia para eles. E assim comecei de novo com piscinas. No caso é a IG. Eu trabalhei para os lojistas, para os varejistas, no caso, dois, três anos. Quando a empresa estava montada, tudo certinho. Recebi o meu dinheiro. Quando eu fui me despedir, eles me presentearam com uma cota da empresa. E aí estou eu, de novo com piscina. Foi lá por 97, 98, por aí que eu entrei de sócia ativamente da empresa. E estou até hoje com o diretor principal da companhia. Aí nesses 25 anos da IG, aconteceram muitas coisas. Não sei para onde você quer começar, né, Leandro? E a gente pode falar justamente sobre todo esse trabalho árduo do senhor, que resultou em diversos prêmios. E inclusive também, recentemente, vocês montaram a Universidade da Piscina. Como que funciona a UniIG? Para ser bem honesto, foi uma iniciativa do pessoal do escritório aqui mesmo. Porque já temos uma equipe bastante grande aqui. E uma pessoa aqui, no caso a Lilian, que é a diretora do Trata Bem, deu essa ideia. Teve várias pessoas que apoiaram aqui. É uma coisa interna nossa. Não é nem uma ideia minha, mas eu apoiei prontamente. Porque a IG, ela é uma escola da piscina, na verdade. Tinha tudo que... É a ponta de lança, vamos dizer assim, no Brasil. Nós criamos os mercados, inventamos, não só no Brasil, como no exterior também. A gente abre mercado e... Então, tu ter uma universidade, uma escola que nos ajude nesse trabalho aí, é muito bom, é muito importante. O senhor citou aí a questão do mercado externo. Como foi esse processo da internacionalização da marca? Na verdade, não é externo. O próprio Brasil mesmo, é a gente que faz a frente. A IG é o abre-alas, vamos dizer assim. Em cada lugar onde a gente se instala, vem toda a concorrência lá e se coloca na volta. E no exterior, não é diferente. Principalmente nos lugares onde... Na maioria dos lugares onde a gente já se instalou, tem exemplos clássicos aí que o mercado praticamente foi construído por nós. No caso da Argentina, por exemplo, quando a gente se instalou, acho que foi em 2002, 2004, por aí, a poliéster praticamente não existia lá. E nós, com uma qualidade diferenciada e tal, a gente simplesmente nos tornamos quase monopolistas do mercado. O Paraguai agora também tinha duas ou três empresas precárias ali em Assunção mesmo. Estamos desenvolvendo o mercado. No México não tem quase nada também de piscina de fibra. Hoje já temos alguns concorrentes, está começando a funcionar o mercado no México. Na Europa já é um pouco diferente. Na Europa já tem um mercado muito rico. A fibra de vidro já é bem difundida. O maior mercado da Europa é a França. 80% das piscinas na França são de fibra de vidro. Então já é um mercado mais antigo, mais maduro. Mas a gente também se instalou muito bem lá. Nos Estados Unidos, por exemplo, que a gente está iniciando. Iniciamos ano passado ali. Tivemos um crescimento muito bom. Também é um mercado maduro. A fibra de vidro é bem difundida lá também. Não é dominante, que nem é o caso da Europa. Mas tem uma participação importante. Tem outro mercado também que a gente deve iniciar nos próximos meses. Agora é muito interessante. Que é o Oriente Médio. Vamos abrir a primeira fábrica no Oriente Médio. Vai iniciar pela Jordânia. Agora, ao longo de todos esses anos de trabalho, a gente acredita que as dificuldades foram muitas. Tem alguma coisa específica que sempre motivou o senhor a seguir em frente? Por exemplo, essa questão dessa expansão geográfica é uma coisa muito interessante. Porque o comércio, a indústria, é uma coisa um pouco enfadonha. Mais e menos ali e tal, se tu tiver um conhecimento razoável, vira só uma busca por dinheiro. Quando tu faz essa expansão geográfica, e no caso da IG, que é a ponta de lança tecnológica também, nós é que lançamos os produtos, desenvolvemos as coisas, evoluímos o produto, aí começa a se tornar interessante. Tanto na área técnica do produto, como pessoas, essa expansão geográfica realmente é muito curiosa. O ser humano é curioso. Então isso aí é uma coisa que encanta e vai te motivando a trabalhar mais, fazer mais. Agora, o mundo vive essa situação de pandemia. Certo. Como que está sendo esse momento para a empresa? A gente lidou, eu acho que nós lidamos muito bem com essa questão da pandemia, porque nós fomos muito rápidos na solução das questões. Porque a gente entende como é que o povo sente as coisas. E dentro do mês de março ainda, a gente começou a fazer uma série de vídeos para a nossa rede, os nossos franqueados, explicando o nosso sentimento em relação a essa pandemia. E solicitar para que os franqueados não abandonassem a vida, não abandonassem a piscina. E já começamos a perceber na primeira semana que existiria uma volta ao lar. E começamos a insistir naquilo ali. O que aconteceu? Já na metade de abril, 10, 15 de abril, não fazia nem 30 dias ainda da pandemia, algumas lojas que seguiram conversando, seguiram trabalhando, começaram a vender mais do que em 2019. Foi muito rápido por causa disso. Em maio, nós já tínhamos lá 70, 80% da nossa rede, operando quase que normalmente alguns acima do ano passado. Felipe, vamos falar um pouquinho agora de números. A IGG presente em cinco continentes, quer dizer, no mundo todo. Vamos falar um pouco desses números em relação a fábricas, franquias, número de colaboradores. Então, eu acredito que a gente esteja trabalhando hoje em torno de, sei lá, entre 6 e 8 mil pessoas que trabalham diretamente conosco. São entre 800 e 900 empresas, franqueadas, licenciadas, homologadas e tal, que trabalham exclusivamente com a IGG. Aí tem esse nosso escritório aqui, que é a franqueadora. Eu imagino que ano que vem a gente chegue nos quatro dígitos. Tudo indica que a gente possa chegar nos quatro dígitos do ano que vem. Com mais de mil empresas, entre franqueadas, licenciadas, aí a nossa atividade. E os produtos que estão no mercado hoje da IGG? De 2012 para cá, nós tivemos uma dificuldade muito grande na construção civil. Nós caímos 25% ao longo desses seis, sete anos. Por que nós caímos 25% num produto supérfluo, que não tem reposição, e dentro da construção civil que caiu mais de 50%? Porque justamente a gente abriu o leque. Nós aumentamos a nossa faixa de atuação dentro da nossa atividade. O produto mais popular nós temos através da marca Splash. A gente segue aumentando e desenvolvendo com mais qualidade os nossos produtos, sofisticando um pouco mais o produto da IGG. E tem o produto premium. Então, em se tratando de piscinas hoje, se tu quiser, eu quero gastar muito. Qual é o melhor produto que tem no mercado? Eu posso gastar mais. Unlimited é a IGG. Ah, eu quero um produto, mas o melhor do custo-benefício desse aí é a IGG. Ah, eu quero uma piscina de fibra, mas eu quero botar no rancho lá, uma coisa rápida e ser econômico. Splash. Para quem quer tomar banho hoje, ter sua piscina em casa, é só dizer o tamanho do bolso que a gente resolve. Bom, tanto é que também existe a preocupação com a sustentabilidade. Inclusive, IGG, no Tupi Guarani, quer dizer água, a importância da ligação da empresa com ações sustentáveis. Tem várias ações dentro da IGG, ações efetivas, né, que têm a ver com a sustentabilidade. É o próprio produto. Tu pode fazer 32, montar 32 piscinas de poliéster, ao passo que tu faz uma de concreto. em emissão de CO2. Não fui eu que fiz, foi a universidade que fiz. Então, é um investimento grande, mas a IGG é a única empresa hoje que não usa madeira na conformação dos seus reforços. Isso é uma das coisas, quer dizer, 32 vezes menos CO2, comparativamente ao concreto, foi um estudo que nós desenvolvemos. Então, não usa madeira, recicla lixo, né. Quer dizer, então, eu teria que ficar falando aqui mais um tempo, várias ações nesse sentido aí, que deixam a IGG num abismo em relação ao mercado comum. Essa questão sustentável aí tem que pensar e o que pode ser feito tem que ser feito e pode, e acontece. Isso não compromete a eficiência, não compromete o preço, muitas vezes, entendeu? É só pensar, se dedicar, que acontece. Quando falamos em futuro, quais são os próximos passos da IGG? Não foi fácil ser o maior produtor de piscinas do mundo, né. E é um título que não é fácil também sustentar e manter essa expansão. Então, a expansão geográfica, eu diria, assim, que a nível de futuro, assim, é o grande foco nosso hoje. Nós já chegamos aqui através dessa forma, né, horizontalizando o nosso trabalho. Eu acho que manter isso aí vai ser bom para nós, né. Felipe, quando falamos de empreendedorismo, sabemos que é o sonho de muita gente. Às vezes, muitas pessoas tentam, mas, por medo, desistem. Algumas aí até começam o processo de abertura de empresa e, na primeira dificuldade, às vezes, já desistem. O que o senhor diria para as pessoas que querem empreender, tentam empreender e também têm esse sonho? Uma franquia, no caso, corta muito caminho, porque tu já pega uma coisa formatada, já sabe o que tem que fazer, enfim, né. Esse momento atual é muito rico. Lá no início de março, abril, quase tudo que está acontecendo hoje na nossa atividade foi previsto em março e abril. Uma coisa que nós não previmos é esse aquecimento econômico que nós estamos vivendo hoje. Isso aí eu acho muito rico e cria oportunidades fantásticas, né. Então, se tu empreender em qualquer coisa que realmente esteja aquecida aí, tu vai ter um tempo aí, um, dois, três anos aí, para vender fácil, né, que é uma das coisas mais difíceis do negócio é vender, né. Porque a empresa, ela começa na venda. Tu tem venda, né, e tem muitas atividades, muitas oportunidades que está vendendo fácil hoje. Que não é um mercado maduro, vender não é fácil, entendeu? Bom, esse foi o nosso bate-papo empreendedor de hoje, com o Felipe Sisson, CEO e fundador da empresa IG. Felipe, muito obrigado por receber a nossa equipe e sucesso cada vez mais. Valeu, obrigadão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto